Instituto Mix de Profissões, realizando sonhos e transformando vidas. Pra você que quer ser um profissional em várias áreas. Ao todo são seis. Conta pra gente quais são, Rodrigo. Temos curso na área da beleza, saúde, administração, tecnologia, idiomas e construção civil. Na área da beleza? Na área da beleza nós temos curso de cabeleireiro, manicure e pedicure. Nós temos curso de maquiagem, barbearia e estética facial. Saúde? Na área da saúde nós temos capacitação e massoterapia. E os cursos de informática e idiomas são individualizados. Explica como é. Ele é um curso individualizado, onde o aluno escolhe o melhor dia e o horário que ele está fazendo. Ah, e tem a construção civil também. Isso, a construção civil nós temos o curso de instalação e manutenção de ar-condicionado e também o curso de mestre de obras. E os horários quais são? Manhã, tarde e noite. Bom, dois anos de tradição agora, tem uma promoção especial, mas nós não vamos contar. Você tem que pegar o telefone e ligar agora. Qual o telefone? 3304-7779. E o endereço? O Acucí de Almeida, 1095. É, pra você de toda a região. Instituto Mix de Profissões. Realizando sonhos e transformando vidas.